Música As principais janelas europeias já fechadas em São Paulo não conseguiu vender o volante de um selê e o lateral direito Bruno Pérez. Com futuro indefinido no São Paulo, os dois estão afastados há mais de dois meses e recebem salário integral do São Paulo. Bruno Pérez está empestado pela Roma até o fim do ano ao São Paulo e não conseguiu mais retornar à Itália, pois a janela de transferências por lá já fechou na última segunda-feira. O Besix da Turquia e o Gênio da Itália chegaram a procurar o jogador, mas não houve prosseguimento nas conversas. Pérez aguarda uma oferta do futebol nacional, pois não há impedimento para ele se transferir para outro clube do país. O jogador não atuou em nenhuma partida da Série A. O prazo das inscrições para o brasileiro acaba no dia 27 deste mês. Já o volante Juscelê tem contato com São Paulo até dezembro de 2021. O jogador aguarda ofertas para deixar o São Paulo. Além do mercado brasileiro, o atleta tem mais possibilidades de jogar. No México, Portugal, Argentina e Minas dos Árabes, dentre outros países. Diferente de Bruno Pérez, que treina no CT da Barra Fonda em horários diferentes, Juscelê recolheu seus pertences e contratou um personal trainer para cuidar da sua forma física. O volante também não atuou na Série A do Brasileirão neste ano e poderia defender outro clube do país. Mais um gringo pode pintar no São Paulo, mas calma, não é para agora. Recentemente, o tricolor recebeu em Cotia o volante uruguaio Santiago Cartagena, que pertence ao Nacional de Montevideo e também defende a seleção sub-17 do seu país. E durante esse período de testes, conforme informações da coluna de primeira, ele foi muito elogiado por quem acompanhou as atividades. O jogador, porém, recém completou 17 anos, ou seja, somente a partir do dia 1 de setembro de 2020, quando Santiago atingirá a maioridade em que o São Paulo poderá assinar um contrato profissional com a jovem promessa. Essa, aliás, é uma regra definida pela FIFA, que tem atuado de forma rígida para evitar o chamado assédio em cima de garotos que começaram a se destacar em suas equipes. O atacante Pablo novamente treinou sem qualquer restrição na tarde desta terça-feira. O camisa 9 já havia trabalhado com bola ao lado dos seus companheiros na última segunda-feira e também não nos mostrou qualquer limitação dentro de campo. Alexandre Pato e Hernandes também apareciam no gramado. A grupa trabalhou separadamente em um campo anexo, dando seguimento ao processo de transição para o campo. Justamente por isso, a tendência é que ambos não demore tanto para voltar a vestir a camisa de São Paulo. Na tarde desta terça-feira, o Cuca acomodou um trabalho em campo reduzido, mas não deu indícios da equipe que enfrentará o Internacional no próximo sábado no Beira Rio. Tietê deixou a atividade mais cedo por conta de um pisão sofrido no pé direito. Por precaução, o Departamento Médico de São Paulo preferiu poupar o da atividade com bola, permitindo que ele participasse apenas do aquecimento. A Arboleda também trabalhou parcialmente. O zagueiro ecuatoriano também saiu descendo mais cedo para trabalhar em um campo anexo, acompanhado da preparação física de São Paulo. Na semana passada, a Arboleda chegou a não treinar por conta de uma fibrose na coxa esquerda e por isso também foi poupado da atividade que aconteceu em Campo Pesado por conta da chuva.